Seja, 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 seja Seja, 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 seja. Seja, seja, seja. Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. 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 Seja, 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 seja. Seja, seja, seja. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 10 segundos de gol. O que é isso? Boa, 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 boa! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos 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 Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Menina o que foi? Sim, sim! O que foi? Tchau, tchau! Sim, sim! Tchau, tchau! Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.